A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender o que é, a gente quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada, a gente se vive muito mais em paz Ainda mais manter o brilho que você tem, a luz que você tem, é isso que arrebenta cada pessoa Apenas duas palavras, nunca resista E onde eu consegui chegar, agora é fácil gostar de mim Uma dedicação implacável para se tornar uma versão melhor de você Mas lá